Seu Jair estava sumida há alguns dias da rotina do prédio. Um mau cheiro exalava lá do último andar. Kate foi ao condomínio visitar a mãe e se assustou quando ficou sabendo que o cheiro forte que todo mundo estava reclamando vinha justamente do apartamento do amigo dela. Assim que eu cheguei, a vizinha bateu na porta e falou que estava sentindo o cheiro, que é para a gente subir em cima para reconhecer o corpo. Você entendeu? Aí ninguém, como eu conheci muito tempo ele, ninguém reconheceu. Aí eu peguei e subi ele em cima e eu reconheci pelo pé. O corpo do comerciante de 59 anos estava muito inchado e chocou os moradores. Como que estava o corpo do seu Jair? Ah, eu só vi o rosto e não quis ver. Mas assim, das pernas, estava reconhecível. Eu nunca vi uma situação daquela. Estava na cama, no chão? Não, estava no chão. No quarto? Na sala. Seu Jair Luiz Fortunato morava no último andar desta Coab, que fica aqui em Itapevi, na Grande São Paulo. O corpo dele estava entre dois sofás, com sinais de esganadura. A perícia constatou também que não houve sinais de arrombamento na porta. Provavelmente, a pessoa que cometeu o crime tinha acesso livre à residência. A perícia fotografou o apartamento, usou o reagente luminol em vários cômodos e ainda percorreu todo o trajeto da entrada e da saída do prédio. O fio de telefone encontrado no pescoço da vítima também foi apreendido e passará por perícia. Vizinhos contaram aos investigadores que o comerciante deixava a porta do apartamento fechada, porém, não era trancada na chave. Jair Fortunato não era casado e não tinha filhos. A família esteve no IML, mas não conseguiu reconhecer o corpo por causa do inchaço. O delegado da Divisão de Homicídios da cidade de Itapevi pediu um exame de DNA, que deve ficar pronto em 30 dias. O comerciante era uma pessoa muito querida no prédio, porém, reservada. Muito querida, não tenho o que falar dele, é uma pessoa maravilhosa. Desde os nove anos a gente se conhece.